Música Mas antes disso não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentário, se compartilhe com a geral Então vem com a gente e assiste o vídeo até o final, valeu! A série Ultra Hots da Hot Wheels é bem bacana, são carros básicos da linha regular com pinturas Spectalflame Mesmo a dos Super T-Hunts, suas características se diferenciam pelo estilo retrô E as minis tem rodas Ultra Hots, que foram bastante utilizadas em algumas séries nas décadas de 80 e 90 Nesse vídeo conheceremos melhor as características desses Hot Wheels, que estarão nas diversas lojas pelo mundo em 2024 Vamos conferir os seus detalhes dentro e fora das cartelas em um giro de 360 graus Nesse lote são 8 Hot Wheels e o primeiro é o 64 Dodge 330, que veremos agora fora de sua embalagem Acompanhe o vídeo aí! Música 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 O segundo Hot Wheels dessa série Ultra Hots Do lote 2 de 2024, a mini 2 de 8 é o 71 Datsy 510 A mini está bem bacana, hein time? Tem belas imagens aí dessa mini, é um giro de 360 graus E vamos conferir bem melhor os detalhes dessa bela miniatura exatamente agora Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí Música 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 Esse é o Nissan Skyline, o HT2000 GTX, o Nissan Skyline aí bem bacana, hein time? O Nissan Skyline de época aí, apresentando aí uma bela miniatura, um belo veículo, né? Lote 2 de 2024, outra Hot Wheels e vamos conferir bem melhor os detalhes aí desse Nissan Skyline fora da embalagem Acompanhe o vídeo aí Música 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 Aqui time estamos diante aí do Ultra Hots Hot do lote 2 de 2024, a miniatura número 4 de 8 miniaturas dessa série Esse é o Porsche 93578, né? Modelo ano 1978 do veículo real E vamos conferir detalhes desse belíssimo Porsche, né? Um esportivo aí bem bacana, né? Em um giro aí de 360 graus E vamos ver aí bem melhor os seus detalhes aí, né? Lateral, parte de cima e também aí parte da frente, a parte de trás aí dessa mini Acompanhe o vídeo aí Música 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 E aqui time, chegamos na miniatura número 5 dessa série Ultra Hots do lote 2 de 2024 O Toyota AE86, o conhecido Sprinter Trano, né? Essa mini saiu nas séries regulares, né? Em vários anos anteriores, né? Então a mini aí conhecida pelas pessoas que curtem Hot Wheels, né? Da linha regular E aí está a mini na série Ultra Hots Vamos conhecer bem melhor os detalhes dessa mini aí no giro 360 graus Acompanhe o vídeo aí Música Música Miniatura número 5 6 de 8 da série Ultra Hots de 2024 Esse é o lote 2 E esse aqui é o Honda City Turbo 2 Modelo ano 1985 Um belo Honda City, né? Que está com uma bela pintura e uma bela coloração também, né? Um vermelho aí bem brilhante, né? Além de que é uma pintura especial, né? Pintura característica dos Ultra Hots da Hot Wheels A pintura Spectalflame Vamos conferir os seus detalhes do giro aí de 360 graus, né time? Acompanhe o vídeo aí Música Acompanhe o vídeo aí Música Esse é o Thunderbird Pro Stock Essa mini, Tim, ela tem belos detalhes, né? Rodas aí bem bacanas Características do estilo das rodas de época, né? Décadas de 80 e 90 E também tem detalhamentos, né? Principalmente aí a grade dianteira, né? E uma bela pintura, né? Pintura Spectalflame Vamos conferir melhor os detalhes dessa mini aí Um giro 360 graus Acompanhe o vídeo aí Música 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 E aqui, Tim, chegamos na Mini 8 de 8, né? O Custom Volkswagen Beetle Para quem curte Volkswagen Aqui está o belíssimo Volkswagen, né? O Custom Volkswagen Beetle Que é a Mini 8 de 8 É a Mini que fecha essa série Do lote 2 de 2024 Hot Wheels Ultra Hot E tem uma bela pintura, né? Uma coloração aí bem bacana, né? Uma bela estampa E vamos conferir bem melhor os detalhes Desse belíssimo Beetle Fora da embalagem? Acompanhe o vídeo aí Música 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 Bem time, conferimos aqui os Hot Wheels da série Ultra Hot do lote 2 de 2024, as oito miniaturas dessa série, que são miniaturas bem bacanas, bem interessantes, como vocês puderam conferir as minis em suas embalagens e também fora das embalagens, as minis estão bem bonitas, são belíssimas pinturas, bem brilhantes, bem bacanas, essa bela pintura que é a pintura Spectalflame da Hot Wheels. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esquece, deixa seu like, deixa seus comentários, se você está assistindo o vídeo até agora e ainda não deu like, deixa um like aí para a gente, porque seu like ajuda bastante o nosso trabalho aqui no canal, e se você ainda não é inscrito no canal Clean Channel, é só clicar na palavrinha inscrever-se e aí você já vai fazer parte aqui do nosso time, do time Clean Channel. E não esquece time, deixa o sininho ativado para ficar por dentro de todas as novidades, estamos sempre lançando vídeos aqui, então você com o sininho ativado, você já recebe aí uma notificação de que está chegando vídeo novo no canal. Muito obrigado por tudo, obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora, um tudo de bom para todos, até o nosso próximo vídeo e valeu!